Não. Aí aqui, ó, ele também cortou um pouquinho fora, tá vendo? Aí eu subi de novo e agora ficou certinho, tá vendo? Ó, perfeito, perfeito. E aí, eu fiz o teste agora na faixa Mickey, e ela cortou, assim, bastante fora. Aí agora eu vou imprimir aqui de novo, pra tentar cortar de novo, né, até ficar certinho. E o que que eu faço pra folha, ela não se movimentar aqui na base, porque ela fica solta, né? Eu peguei durex, ó, e colei aqui nas laterais, por cima da borracha, que aí a folha, ela fica presa, ela não vai sair fora do lugar. E aí, ela vai cortar direitinho. Gente, eu consegui regular, regularmente, acertar aqui agora o molde da caixa Milky. Agora sim, ó, ela tá cortando perfeitinha, e não tá, é, cortando aqui fora, né, nessa beiradinha. Na verdade, um pouco, sim. Ô, vida, hein? Tava toda feliz que não tinha cortado, mas, e tá um pouco forte ainda. Então, vou diminuir um pouquinho mais aqui, a regulagem. Pronto. E, olha que ambiarra que eu fiz aqui. Eu peguei um pedacinho de papel e fita crepe, e colei aqui nas quatro laterais da faca, tá vendo? Então, eu só encaixo a folha aqui mesmo, ó, nas quatro laterais, que eu não preciso ficar colando a fita e nem preciso ficar segurando a folha pra ela não sair fora do lugar, que essas quatro beiradinhas aqui já seguram. Agora, vamos cortar de novo. Vamos olhar aqui. Não cortou fora, mas quase. Então, vou diminuir ela um pouquinho mais, e, ó, do resto, ó, ela tá cortando e vincando no lugar certinho. Aqui, ó, sai um pouquinho fora, mas é coisa que não, não dá pra ver. A minha silhuete também faz isso e até pior, então, tô, ó, feliz da vida. Essa daqui eu vou até deixar, ó, já pra encomenda da cliente, que eu já fiz, ó, com o nome e a idade da cliente. Eu tava testando, então, já vou deixar essa daqui certinho. E vamos cortar mais um pouquinho. Vou diminuir aqui só um pouquinho. Pra não ficar tão forte lá o vincor. E vamos cortar a próxima, ó, encaixa aqui. Ó, ela fica bem certinha, encaixada. E bora cortar. Ih, gente, a máquina, ela não é pesada, tá? Pra virar aqui, então, é super de boa. Não cansa o braço. Ó. Essa ela cortou. Pô, gente. Em questão da regulagem, eu ainda tô brigando com a máquina, tá? Mas, vou vencer. Ó. Certinho. Só que aqui ela cortou cor. Então, essa também não dá pra usar. Vamos cortar mais uma pra gente ver. Eu afrouxei de novo a regulagem do lado de lá, que é o lado que tá mais apertado, né? E eu ainda não sei muito bem mexer nessa regulagem. Não sei se tem que afrouxar dos dois lados, se é só do lado de lá. Eu tô afrouxando do lado de lá, porque é o lado que tá cortando mais, né? Mas, vamos aprender aí. Agora sim, ficou certinho. E aqui, ó. Ficou bem certinho. Glória a Deus. Show de bola. Ó, as beiradinhas, deixa eu mostrar aqui mais de perto, que é onde que eu tava colocando a fita, né? Pra prender a folha. Eu peguei um pedacinho de papel mesmo, esse papel que sobra aqui da beiradinha, e colei com fita crepe, tá vendo? Nos quatro cantos, que é só encaixar a folha. E, certinho. Ó. Ela saiu um pouquinho fora, mas é aquela questão. É o mesmo tanto que a minha silhuete faz. Então, pra mim, isso aqui tá ótimo. E essa arte aqui, dessa encomenda, ela é, assim, a arte certinho, né? Mas, as minhas artes novas são todas com aquela moldura. Então, esse pouquinho aqui, que ela saiu fora, é coisa que não daria pra ver na moldura. Por isso, esse é um dos motivos de eu ter colocado a moldura nas minhas artes. Tanto pra silhuete, quanto para usar agora na corte vinco. E é isso, gente. Agora, eu vou imprimir os outros moldes, né? Pra ir testando eles também. Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra ajeitar o molde certinho. Vamos lá, gente. Ó. A gente recebe um arquivo em PNG. Ele tá, assim, ó. Já com a margem da A4, né? Aí, vamos jogar ela aqui no estúdio e centralizar. É bem simples. Agora, o nosso arquivo da faca já tá centralizado, conforme eles fizeram a faca. O que que a gente vai fazer? Eu vou colocar a arte da minha caixinha aqui agora. Deixa eu abrir ela aqui. Pra gente imprimir e testar. Vou copiar. Primeiro, vou copiar essa daqui e vou abrir numa nova aba. Pra deixar essa daí salvo. Ó. Tá aqui. Agora, eu vou copiar a minha caixa que eu vou imprimir e vou colar ela aqui. Esse é o jeito que eu faço, tá? Não sei se é o certo, se tem outro jeito, mas eu gosto de fazer assim. Aí, eu vou liberar caminho composto. Aí, assim, eu consigo separar a minha caixa dessa folha. Dessa margem aqui em volta, certo? Aqui que eu vou fazer. Eu vou tirar aqui o preenchimento, porque senão ele ia imprimir com essa linha preta e eu não quero, né? Aí, gente, liberando o caminho composto, ele fica separado da nossa caixa, né? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou agrupar aqui a minha caixa, porque esses negócios aqui, ele tá tudo solto. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Cada negocinho desse tá solto, né? Eu vou agrupar ele pra eu não perder nada e nada sair fora do lugar. Mas vou agrupar só a caixa, não vou agrupar a margem. Ó, agora a caixa tá separada da margem, certo? Aí, eu vou enviar essa caixa aqui para trás. E vou posicionar a minha linha de corte da caixa bem aqui na linha do arquivo. Vou dar um zoom. O arquivo aqui da caixa do PNG, tá vendo que ele tem duas linhas? Então, eu vou posicionar a minha caixa dentro dessas duas linhas. Tá vendo que ela fica bem no meio certinho? Ó, agora eu vou conferir pra ver se ela ficou toda certinha. Ó, tá tudo ok. Isso, tudo certo. Então, deixa eu só conferir aqui mais aqui pra cima também. Tudo certo. Então, é assim que eu posiciono a arte. Eu vou mudar agora o nome da criança, né? Que eu já vou aproveitar essas caixas pra encomenda que eu tô fazendo. E aí, eu vou imprimir pra testar aqui com vocês. Ó, gente, eu imprimi aqui a caixa pirâmide também, já, pra testar. E coloquei pra imprimir agora a lanchinha, né? Eu vou colocar essas cantoneiras aqui agora na caixa pirâmide e na lanchinha, que ainda não tem. Vamos lá, como que eu faço? Eu pego um pedaço de folha qualquer que sobrou das caixas, né? Deixa eu ver se dá pra ver, ó. E aí, eu corto quadradinhos. Deixa eu cortar mais um. Aí, vocês cortam, se vocês forem fazer dessa forma, né? Cortam do tamanho que vocês achar melhor. Porque, lembrando, ele não pode ficar por cima da faca. Que nem aqui, ó. Ele já vai ter que ser bem menor. Não sei se dá pra ver. Porque se ele pegar por cima aqui da faca, onde que vai cortar, vai cortar o nosso negócio junto. E a gente não quer isso, né? E aí, vamos pegar a fita crepe. Isso é uma gambiarra provisória. Eu ainda vou pensar em algo, assim, mais legal pra fazer isso. Mas, por enquanto, isso já nos ajuda. Vamos precisar de quatro pedaços. E vamos colar. Prontinho. A nossa pirâmide tá pronta. Agora, eu vou fazer isso com a nossa lantinha também. E aí, vamos lá. Ó, já coloquei aqui as minhas cantaneirazinhas, né? E agora, eu vou testar os cortes nessas duas facas aqui com vocês, ó. A pirâmide tá aqui já impressa. E a lanchinha, eu acabei de imprimir. Vamos testar a nossa lanchinha primeiro. Ó, é só posicionar a folha aqui por dentro das nossas cantaneirazinhas. A minha folha, ela tá um pouquinho maior. Mas, acho que vai dar certo. E aí, passar aqui na faca. Lembrando de sempre passar a faca na diagonal. Vamos observar. Ó, gente. Ficou... Ficou basicamente certo. É, a nossa maletinha... A nossa lanchinha está certinha, ó. Só aqui que saiu um pouquinho. Mas é porque a folha, ela tá grande. Porque senão, ela não teria saído. Mas, tipo... Nada que minha silhuete já não faça, né? Então, a lanchinha já está certa. Nem vou precisar mexer no molde. Lá no copicador. E agora, vamos testar a pirâmide. E agora, vamos testar a pirâmide. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.